Termina hoje o prazo para solicitar o primeiro título de eleitor, regularizar o cadastro e pedir transferência de local de votação. A partir de amanhã, o sistema será fechado em todo o país para a preparação do pleito eleitoral no final do ano. Aqui em Porto Alegre, os eleitores não precisam passar pelo processo de revisão biométrica. Mas quem deixou para os últimos dias está tendo de encarar uma grande fila na Praia de Belas. E quem está lá acompanhando a movimentação é a repórter Angélica Coronel. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, Angélica. Oi, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Clarissa. Exato, a movimentação está bem grande aqui. Olha, só para vocês terem uma ideia, esse pessoal que está entrando ali no prédio agora é quem vai conseguir a senha para ser atendido a partir das três da tarde. Só que esse pessoal enfrentou um bom tempo de fila agora pela manhã. Como vocês podem ver nas imagens que a gente fez agora há pouco, muita gente aqui na frente do TRE, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. A fila dobrou o quarteirão. Foi até quase o bairro, a entrada ali do bairro Menino Deus, a José Derencar, que é a outra avenida que também é grande. Então, assim, há muita gente aqui. Nós vamos conversar agora com o Daniel Vobeto, que é do TRE, o Serviço de Tecnologia da Informação, né? Secretário de Tecnologia da Informação. Secretário, essa fila toda acontece porque a partir de amanhã o TRE se volta, digamos que exclusivamente para a preparação das eleições. Por isso, hoje é o último dia? É, na verdade, é uma previsão legal de que 150 dias antes da eleição se feche o cadastro eleitoral. Então, é o último prazo para que os eleitores procurem os nossos serviços para atendimento, buscando qualquer tipo de alteração cadastral. Isso é necessário para que se tenha a composição das sessões eleitorais, toda a preparação da eleição a tempo, com dados fixos, né? Agora, quem vocês vão atender hoje? Se essas filas estão sendo distribuídas agora as senhas para atender às três da tarde, o horário de funcionamento do TRE é até às sete. E aí, quem não vier, quem não pegar a senha, como é que vai ser? Bom, nós estamos distribuindo a senha, essa senha é distribuída por faixa de horário. A pessoa recebe a senha, pode sair da fila e retornar na sua faixa de horário, isso gera um certo conforto para o eleitor. Quando nós não tivermos mais senha para distribuir para hoje, nós passaremos a distribuir uma senha especial, que é uma senha nominal, que identifica o eleitor e comprova essa senha, que o eleitor compareceu dentro do prazo à justiça eleitoral. Então, por uma questão de capacidade nossa, nós podemos atender em torno de 1.800 pessoas hoje, e perto de 4 mil pessoas comparecerão aqui. Então, esse excedente, ele receberá essa senha especial e serão atendidos a partir de segunda-feira. Ontem, nós já distribuímos senhas para quinta e sexta-feira, e hoje, agora à tarde, nós distribuímos senhas para sexta-feira. Então, as pessoas serão atendidas depois. Então, tem uma novidade aí. Quem não veio, quem não está nessa fila agora, é talvez melhor que venha só mais no fim da tarde e pegue essa senha para o outro dia? O que vocês estão recomendando? É uma alternativa. Quem vier agora no meio da tarde, às 3, 4 horas, já pegará a senha para o outro dia. Então, se chegar perto das 19 horas, também recebe a senha. Agora, se chegar depois das 19 horas, a pessoa que se atrasar não receberá a senha. Esse prazo encerra às 19 horas, é um prazo legal. Nós não podemos prorrogá-lo indistintamente. Tem que estar aqui antes das 19 horas.